O arquivo Cultura Volta das Férias com um programa inédito em homenagem a um dos maiores compositores da música erudita brasileira, o maestro Carlos Gomes. Confira a reportagem sobre a vida do compositor e a abertura da sua ópera mais famosa, O Guarani, encenada no Festival de Ópera do Teatro da Paz, em 2007. O arquivo Cultura vai ao ar terça-feira às 7 da noite, com horários alternativos no sábado, 1h30 da tarde e domingo, às 8h30 da noite. Eu espero você! Legenda Adriana Zanotto